O turismo no Brasil superou as expectativas em 2011. É o que diz uma pesquisa sobre o desempenho do setor no país. O fortalecimento da economia, o aumento de demanda por viagens e a imagem favorável do Brasil lá fora foram apontados como alguns dos fatores que sustentaram o crescimento das atividades. Na tela do computador, as fotos da viagem que Alex fez de carro com o pai. Durante nove dias ele passou por várias cidades históricas de Minas Gerais. Além de belos cenários, ele conta que também não faltou infraestrutura nos locais onde visitou. A oferta de serviço lá para turismo, para receber turista, muito boa. Hospedagem fácil de se achar, tinha um leque bom em todas as cidades que eu fui. E restaurante também, uma gama muito boa, culinária mineira muito boa, né? São muito bem servidos disso. E inclusive para centros de informações turísticas também. Sempre tinha, a gente utilizou um serviço desses. Assim como Alex, muitos outros brasileiros estão viajando pelo país. E por isso, a economia do setor de turismo está cada vez mais forte. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo constatou que a oferta de serviços e infraestrutura e atrativos ao viajante está crescendo. Crescimento que gera emprego. A pesquisa mostra que as empresas ligadas ao turismo aumentaram em quase 6% o número de funcionários. E mais contratações devem acontecer, já que o setor hoteleiro, por exemplo, está em plena expansão. Essa pesquisa é feita anualmente. E ela avalia os rumos da economia do turismo. E ela é feita com uma estrutura muito forte, que são os 80 principais conglomerados turísticos brasileiros. Que faturaram em 2011 51 bilhões de reais e empregaram 110 mil pessoas. Ou seja, tudo o que foi dito por essa gente é representativo do setor turístico brasileiro. O estudo mostra que o transporte aéreo, as locadoras de automóveis e as agências de viagens também aumentaram o número de contratações no último ano. Mais gente trabalhando e gerando lucro. O turismo receptivo faturou 33% a mais que em 2010. Seguido por hospedagem, 22%. Agências de viagem, 19%. E transporte aéreo, 18%. Números que geram otimismo nos empresários. O Brasil realmente está num momento muito bom. Muito bom. Você vai, por exemplo, no Vietnã. O Vietnã sabe onde é o Brasil. Ele sabe a capital do Brasil. Ele conhece a nossa forma de governo. Sabe das nossas riquezas naturais e também do país do futuro. Então, eu acho que nós estamos com tudo.